Fala galera do Brasil! Hoje eu realizei um sonho que eu sempre tive de fazer a fantasia da Nathalie Portman na cena icônica do filme Clouse. Só que na pegada do carnaval. E você aí em casa também pode se vestir assim? A única coisa que eu comprei pronta nessa roupa foi a peruca. O resto da roupa eu vou ensinar pra vocês agora como que eu vou fazer. Eu sou a Ana Laura e esse é o canal Latika Baby! Pra começar eu usei um retalho velho de uma blusa antiga que eu tinha cortada pra fazer as aplicações de florzinhas que tem no sutiã da Alice. E aí primeiro eu desenhei e depois eu recortei cada um. E essa dica dá pra fazer também quando você quer colar pet em alguma blusa. Dá pra você pegar um tecido, desenhar o que você quer nele e depois aplicar. E aí você pode colar com cola ou costurar mesmo. Eu fiz duas florzinhas e uns negocinhos que é tipo uma nuvenzinha que tem no sutiã dela. Pra colar no sutiã eu usei aquela cola universal. E o sutiã eu tinha mesmo. Então eu peguei, ele é um biquíni antigo que eu tinha. E aí eu só colei na mesma disposição que é o dela. Aí eu usei essa cola glitter da Crilex pra fazer os detalhes em brilho. Eu ia fazer só na beiradinha, só que aí deu um pouco ruim e aí coisas ruins acontecem comigo também. Só que aí eu aproveitei que já caiu um monte de glitter e eu peguei o que tinha no meu dedo, o que tinha em volta do vidrinho e esparramei pelo top e ficou muito lindo. Pra fazer as franjas eu utilizei esse material brilhante aí. Em Oberland eu comprei na loja Doce e é franja de carnaval mesmo. Eu cortei e aí eu dei uma dobrinha, colei com cola pra fazer um acabamento melhorzinho pra colar no top. E depois eu colei a parte de trás na beirinha do top, igual é a roupinha dela mesmo. No negócio que eu comprei vinha umas 10 dessas franjas, então tinha várias, eu fui colando tudo ao redor. Eu poderia ter utilizado franja de verdade, só que eu descobri que é muito caro essas franjas compridas, então eu usei isso aí e ficou até mais bonito porque ficou mais carnaval mesmo do que seria se fosse só franja, né? Então acabou que eu preferi. Eu acho que você consegue encontrar essas franjas em qualquer loja de R$1,99 que venda coisas do carnaval. Depois eu peguei as fitinhas da ponta que ficou nesse lugar aí, dei um nozinho e eu usei essas próprias fitinhas pra fazer a bordinha do top da parte de cima, porque o da Alice de verdade é feito com lantejoula. E eu olhei pra comprar lantejoula, só que eu não achei, não achava lantejoula prata. Então eu usei o próprio material mesmo pra fazer e eu fiz dos dois lados desse jeitinho aí e acabou que ficou bom, ficou brilhoso, ficou tudo bapho. Depois disso eu vesti o sutiã e eu mesma fui cortando, peguei uma tesoura e fui cortando assim, olhando no espelho. Mas é claro que se você tiver alguém em casa no momento, você pode pedir ajuda que seria muito melhor, teria ficado mais retinho. Mas eu tenho pressa e é isso aí mesmo. Pra fazer aquele negócio que ela tem na coxa pra segurar o dinheiro, eu comprei isso aí, é uma bordinha de paetê que é com elástico. E aí eu costurei as pontinhas e peguei dinheirinho falso, sabe aqueles dinheirinho que a gente compra em loja de R$1,99? Meu Deus, eu só compro coisas em loja de R$1,99. A parte de baixo eu usei um shortinho prata porque eu não tinha um lilás e é isso. Fiz tudo numa tarde só, em casa, sozinha. You go girl! Se você gostou do vídeo e da ideia, comenta, compartilha, se inscreve no canal, curte. E me segue no Instagram, o arroba tá aqui na descrição, que eu sempre posto coisinhas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você fizer igual, tira foto e me manda, me marca. Muito obrigada por todo o carinho e todo o apoio que vocês estão me dando. E obrigada por ter assistido ao vídeo. Um beijo e até o próximo tutorial.